Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void. Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Rain World. E galera, no episódio passado, nós tivemos uma pequena manada que deixou um pouquinho, um pouquinho de sangue ali em volta. E, Sr. Dao, Sr. Dao, o que você tem mesmo? Ah, você tem bebice mesmo, né? Você levou uns tiros. Não, um tiro não. Na verdade, foi uma mordida de um rato bomba. Mas você até bebeu um. Então, beleza, né? Tem que consertar também aquela porta. É... Um elefante, motherfucking elefante passando aqui. A gente tem que treinar esse... Ah, tá. Nosso motherfucking elefante. Olha lá, o elefante tá indo na parte, né, bebê? Tipo, sei lá, fazer uma festa, alguma coisa assim. É, Sr. Dao, recuperou por completo. Beleza. Tá liberando ali, não. Arrozes. Beleza. Os hops ali também. Opa, o que aconteceu? Colonas precisam de treinamento. O que que aconteceu? Mestre, o que que você tem? Ah, eles se socaram. Oh, beleza, beleza. Pau, pau. Agora vamos tomar, né? Vamos descansar um pouco. Então tá, né? Descansa aí. Tem que se curar. A Kroos tá indo lá, né? Consertar. E vamos que vamos. Como é que tá indo aí o nosso treinamento? Zero de oito. Ah, tá bom, tá bom. Ui, essa equipe também precisa consertar, hein, velho. É reparador. É reparador? Tá, repõe aí os negócios mais rápido possíveis. Fechou. Bom, temos uma muralhazinha aqui, né? Se precisar de uma emergência, a gente pode fazer alguma coisa. Com isso, leva batatas. Você também pode levar batata? Também pode levar batata. E você também. Leva batata. Levem o máximo de batatas possível. Aliás, olha quanta coisa tem ali. Acho que a gente vai ter que crescer um pouquinho isso aqui, viu? Hum. A estrutura... Vai de aço, né? Vai. Nossa comida tem que tá bem protegida. Infelizmente vai ter que... Vamos fazer assim. Tá. Cresce a lei. Vai fatiando. Logo, logo. Já chega a hora de dormir, né? Então... O dia já está acabando. Como é que tá aqui? Indoors. Três graus. Quatro graus. É. Liga o poder aqui. O poder! Liga... O poder! Tá. Vamos precisar de tratamento. Tá rolando aqui. Cross. Saúde. Muscul... Parasita... Muscular, né? Descansa ali. Você tá lendo do lendo, né? Uma hora, né? Esses parasitas aí são perigosos, né? Mas descansa aí. Tô patiando aí um monte de bichos, beleza? Aqui é o seguinte, né? Eles vão acordar. Vão estar de buenas. Aí. Conseguiu tirar os bichos? Não, né? Infelizmente esses parasitas aí são parasitantes. Aí. Rolando aí umas construções e tal. Como é que tá aí falando isso? Ah, menos nove, menos dez. Ah, tá bom. Tá. Aguentando bem aí. Obrigado, aí. Precisa de mais uma porta aqui pra manter o calor dentro, né? Quando a gente entra e sai desse jeito. Cachorro lá trazendo os bagulhos. Quem precisa de tratamento? Eresen. Eresen. É, parasitas musculares. É isso que tá te ferrando. Descansa ali. Tá, fechou? Quer dizer que a gente pode quebrar aqui... Hum, peraí. Tem um negócio de teto na zona. Clear no roof area. Clear no roof area. Isso aqui então tá indoors. Tá. Cadê, cadê, cadê? Hum, falando nisso, né? Podia afofar aqui. Ou botar um chãozinho melhor também. Posso. Um chãozinho de madeira aqui na comida, talvez. Ou fazer mármore. O que será que fica bom no freezer? E tal, até que não fica ruim, né? Bom, vamos lá. Ordens. Demolir. Demolir essa bodega toda. Depois a gente vê como que vai fazer aí. Zona, né? Tem que crescer a zona de estoque. Vai quebrar aí, criatura. Quebrar aí, bodegues. Como é que tá indo aqui? Indoors 17 graus. Não. É porque combinou as duas salas, agora tá baixando. Mas ok. Zona de estoque. Continua aqui, era a tradição. E o chão. Movimento. Vamos botar... Cadê, cadê, cadê? Concreto? É meio estranho, né? Metal. Até que faz sentido, né? Fazer um chão de metal no freezer. Aí... Estrutura. Gostaria de botar mais uma paredinha aqui. E mais uma porta automática. Espero que dê certo aqui pra manter essa bodega íptica. Quebra? É meio estranho. Bom, vamos ver sim o que vai dar. Espero que funcione. Tem que trazer muito metal também, né? Até que tem bastante ali. Quanto que a gente tem? Metals, metals, metals. Dois mil e pouco. Tem bastante mesmo. Vou mostrar aí. Os caras vão construindo e conversando. Isso é bom. Vai se enturmando aí. Rolam os romances e tal. Escrito aí que eu tenho. Tudo na putaria, né? Vamos casar todo mundo aí. Ixi. Bom, como é que está a mineração e descoberta de metais e minerais? Bom, tem aquilo ali, né? Os compactos. Ordem, faz mais um aí. Como é algum? Como é que está indo? Quem já viu tudo? É a gente, talvez. Esses pedras aí no chão até que atrapalham bastante no movimento deles. Fazer o quê? Eu tenho um pouco de construção que eles têm que fazer. Então, é, vai demorar um pouquinho, mas tá bom. Precisa de exterminado. Encarpetamento. Legal. Luz de colônia. Se vocês quiserem, vai... Colônia não. Luzes coloridas. Eita, preula. O cara está dormindo ali, cara. Então, tá, né? Melhor sala do mundo. Será que eu posso dormir? Dormir não vem desse negócio? Eu quero testar. Não tem ninguém, né? É. Ah, o senhor dá aqui dormindo. Mas vamos ver o que acontece se eu chamar os vilarejos. Antigamente, pelo menos, quando eu tinha visto o jogo e tal, não fazia nada, né? Você chamava e você não tinha muito o que fazer chamando eles. Vamos ver se agora essa situação aí mudou. Vou dar um acorde. Como é que tá aqui? Tá negativo? Aí, menos nove. Boa. É mesmo, numa sala maior, quando abre assim, será que não tem menos chance de abrir? Ô, cacete. O senhor dá um tá bebendo até cair. Novidade, né? Trader. Aí. O povo do deserto tá querendo fazer um trade, mas o povo do deserto não é lá dos mió. E o senhor dá um não está em condições de falar, né? Vamos ver qual que é o segundo. O Shumitsugaya até que pode ser, né? Conversarei. Cadê? Quem que é o... O pessoal aí que tem... Trade aqui. Corre. Aí, o que a gente encontrou? Nós temos... Eles têm uns bifes. A gente pode também dar algumas coisas pra eles. Tem o javali selvagem, tá? Os animais. Eu já vi esse javali selvagem aí. Parece... Não tem nome nem nada. Entende aí? Eles têm até aqui uma graninha legal. Bagas. Bastante batata. Tem bastante também. Qual que vale mais? Dá pra se vender as bagas aí? Dá uma graninha. 133. É. O que mais? Dá uma o hair. Vários e vários coros, né? Porco. De... Urso polar. Javali selvagem. Até que vale bastante, né? Tá. Ouro. Eles têm ouro, né? Que massa. Pronto, velho. Não tem aquelas máquinas, não? O que daí? A hops? É, a hops eu posso vender alguns, né? Tem bastante sobrando. Mas podia vender tudo e deixar colhendo. Por que não? Mas que massa. Padeira. Tem bastante... É, não tem os materiais que eu mais gostaria de pegar, viu? É o que hide. Pode vender aí. É coisa de alpaca. Pode vender também. Ah, componentes aqui. Eu tenho alguns que dá pra comprar. Seis. Por que não? Isso aqui. Yorkshire. Terrier. Cachorrinho. Labrador. Tal. Um gato. Um cougar. Uma alpaca. É, tá bom. Deixa eu ver. Tenta chamar aí um vilarejo. Perceber presente. Ah, a única coisa que dá pra fazer é presente, né? Então, não é nada demais. Terminando a construção. Terminando a construção. Será que faço mais uma caça? Só que eu não disse aqui mesmo. Castei. Puchuca tá bebendo. Cerdão também tá bebendo. Foi de tiro improvisado. Tava danificado. Mas a gente já fez isso aí. Ok, e agora? Tem esses bichos aqui, né? Que eu tô tentando. Cadê? Saúde, não. Needs. Ah, sim. A gente já tá tentando. Tão lá embaixo no cancelar. É, a gente tá tentando domar esses bichos aí. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Tá rolando aí umas funções. Beleza. Malzumu. O que você tem? Tá doente. Tá se sentindo mal. Prisioneiro vendido. Tô cansado. Com muita dor. Parasitas musculares. Hum, se você... Não trata... Ah, tá. Os parasitas, então, parece que atrapalham bastante. O que é isso aqui? Animal maluco. É um lagartinho. Então, tá, né? Lagartinho tá maluco. Lagartinho tá maluco. Vou fazer o quê? Cadê o bicho? Bateria quebrou? Ah, já consertou, eu acho. Cadê o animal maluco? Sei lá. Diz a lenda que tá por algum... Não, algum canto aí. Agora ninguém sabe onde está exatamente. Pesquisa, luzes coloridas. Não tem mais nada para fazer. Joaquim, você já recebeu tratamento? Pelo jeito, já, né? Cansaço vezes dois. Muita dor. Espero que não morra disso, né? Será que dá? Ah, a medicina tá acabando. Hum. Como é que tá os mineiros daí? Pegaram tudo, não achou mais nada. Ou else? Opa, tem... Um negócio aqui. Coelho? É morto. Alerta crítica. Colômbios precisam de tratamento. O que você tá fazendo, criatura? Ah, o senhor Dalton tá junto, né? Descansa aí. Olha o estado da criatura. E o Zé, medicina? Como é que tá indo? Growth rate. Agora tá subindo. Tá? O Zé dos Ataque. Vamos pegar esses bisão aí. Caça, caça e caça. Espero que eles não venham pra cima. Alerta crítica. Colômbios precisam de tratamento. Tá indo lá. Pelo menos já tá indo sozinho, né? Opa, cadê? Eita, preô. Tá fugindo. Boa. Opa, pegou um. Tá indo, tá indo. Aí. Nossa, o jabalí tá na merda ali. Aí. 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 Ah, tá levando os múfalo. Vai ter que dar uma facheadada e tal, mas... ... ؤê, o bicho ali de zoado. Não vai ser carregado pela cross. Aquele ponto de velocidade é impressionante. É tão incrível. Preciso também das prostas biônicas. O mais rápido possível. Ainda não vai chegar desse jeito. Vai morrer. Você é louco? É, ele pode andar ainda, é normal Basta comendo e tal Tá de mau humor Acabando a medicina, é, eu já sei Eu entendo, eu entendo Aí, fatiou o bicho, boa Ah, caiu um treco de nave, ele Pra aí, então Bão, bão, bão E agora? Basicamente esperar, né? Esperar as doenças passarem, esperar os bichos se recuperarem Reclusão, se recuperou por completo É, o bichinho ali É, por completo tem triastro, né? Ele perdeu uma pata Isso aí não vai voltar nunca mais Fazer o que? Ah Deixa eu ver De novo o Joss Tá indo beber até cair Maravilha E aí, galera Como é que vocês estão ainda aí? Buenas, né? A energia tá no máximo também Acho que não precisaria fazer muita coisa Eu podia fazer mais uma dessa Ali perto? Ah, sim Outra coisa que eu preciso Sem enrolação Produção Onde Versos Multi-analyzer Que isso? Tá, um Multi-analyzer por negócio de pesquisa Entendi E onde é que tá Cadê? Versos Produção Mesmo, cadê? Utilização Brewery Simple Research High-tech Research É esse aqui Eu acho que é esse que eu tô usando Tá, e pesquisa Por que que não tá indo? Que foi isso aqui? Eu quero um Ah Multi-analyzer O que é exatamente isso? Hum Faz aí um Multi-analisador Malzumor Tem alguém com malzumor? Não tá, acredito que tá valendo Fechou Aham Vamos voltar pra pesquisa O que que apareceu? Básica de construção de naves Hum Vitais Monitor Que isso? Ah, um negócio que a gente coloca do lado das camas médicas Melhora o tratamento, tá? Cria o Sleep Casket A gente pode fazer Ah, a gente pode fazer Componente Assembly Ah, a gente usa materiais pra fazer componentes Interessante Powered Armor Uh Não sabia que dá pra fazer isso agora Charged Shot Vamos fazer o Charge Rifle Fazer Minigun Caralho, véi Vamos fazer Power Armor A gente tem umas armas legais Mas as armaduras Nem tanto Eu gostaria de botar todo mundo com Power Armor aí andando Tipo Tá ligado em Fallout? Aquelas armaduras gigantes Tipo aquilo Deixar todo mundo com aqui Nossa, que foda Peraí Se dá pra fazer isso Quer dizer que eu poderia fazer a arma normal, é? Vamos ver, ó Smith e tal Facas e coisas zoadas, né? E aqui? Sculptor, né? Isso aqui Culturas pequenas, grandes, médias Bom, tá fazendo aí, né? Terminando de adicionar uma tarefa Fazer uma Grande Três grandes Tá Esse aqui Pants Pants Lapidação Será que tem algum que faz? Produção Mesa de atalha Estil Electronic Tailoring End Tô Lênin Ben Está É tudo roupa, né? Smith Armas não mecânicas Sculptor Mesa de usinagem Montar componentes Máquinas Será que tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? Mas vai lá Vou fazer aqui Medio de usinagem Lapidação Porta pedra Brilberry Fundidor elétrico Também não falando isso Tarefa Fazer eternamente Tô fundindo aí Vai se funder Vai ser Tarefas Build Pistola Pistola Rifle Assalto Rifle Sniper Heavy Sng Oh Ah, era aqui mesmo Olha, usinagem Por isso que é foda Botar em português Eu não faço ideia De que seria usinagem Faz um rifle de assalto Faz um 5 Para todo mundo Com rifle de assalto Olha que maravilha Vamos precisar de tratamento Deve ser as parasitas De novo Joaquim Ela está tratando na casa Na casa não É, não sumiu ainda Os parasitas musculares Mas infelizmente É isso que É isso que tem para hoje E caíram, né Droparam aí uns Kits médicos Acho que foram de colheita Muito bom para nós Aí Um monte de batata saindo Vou atrasar Não, né Espera aí Aqui estava saindo Trabalho restante Está indo Ahm Não tem nenhuma prótese Nem nada, né Brury Capidação Brury Então É, acho que não vai ter Tem o hidropônico Dá para fazer uma fazenda Interna bem louca, né Aliás, se não me engano Ele produz bem rápido até Só gasta bastante energia Mas É uma produção muito foda É bem daí Elisim Bom, galera Eu vou ficando então por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilha os vídeos Que ajuda bastante Siga nosso Twitter E no Facebook também Beleza? Então Valeu E falou